A mais foda do seu rádio, Rádio Metro Rádio Metro Rádio Metro Rádio Metro A mais desgraçada, Rádio Metro Rádio Metro Rádio Metro A mais impopular A minha rádio é desgraça, Rádio Metro Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração da Rádio Metro Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração da Rádio Metro Classificação 70 anos A partir de agora, a Rádio Metro apresenta Música Alegria Descontração A sua participação Os embalos de sábado à noite No Sabadão na Metro E a comunicação é de Ronald Lewis Boa noite, Ronald Música Sabadão na Metro Sabadão na Metro Oferecimento Loja Metrópole Litoral A loja mais desgraçada do país WhatsApp 1399156-6996 Comunicando Ronald Luz Você está ouvindo Sabadão na Metro Apresentação Ronald Luz Sabadão na Metro Comunicando Ronald Luz Sabadão na Metro No Sabadão na Metro Sucesso 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 Sucessos da Metro No Sabadão na Metro Momento Paulinho Boa Pessoa O que você precisa saber Vamos agora informar A notícia vem chegando E ela vai circular Notícia 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 A partir de agora No Super Zap Show A informação em destaque As notícias dos perfis da Rede Metrópole Espalhados pelo Brasil Metro Acontece Tá no vício, né? É muita alegria e diversão neste Zap Começa agora pela Rádio Metro Super Zap Show Super Zap Show show, 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 show Show Na Rádio Metro Você faz a programação A partir de agora Programação Do ouvinte As músicas que você escolheu, selecionadas a dedo, você vai ouvir agora, pela Rádio Metró, a número 1 em desgraça. Sintonizam ZCU 966, Rádio Metrópole SA, operando na internet através do site abre.ai barra rádio metro, uma emissora da Rádio Metrópole. Fique ligado, vem aí mais um campeão em desgraçamento. Sintonizam ZCU 966, Rádio Metrópole SA, operando na internet através do site abre.ai barra rádio metro, uma emissora da Rádio Metrópole. Fique ligado, vem aí mais um campeão em desgraçamento. Sintonizam ZCU 966, Rádio Metrópole SA, operando pela internet através do site abre.ai barra rádio metro, uma emissora da Rádio Metrópole, a número 1 em desgraça. Metro é só desgraça, ninguém aguenta não, sintonize na metró, pior programação no rádio. Metro é só desgraça, é desinformação, sintonize na metró, pior programação no rádio. Metro é só desgraça, Metro é só desgraça, Metro é só desgraça. Amém